Agora, o maior que papazão aí com essa mesa aí, minha amiga, é... O cabal fez o cabal tá na BBC de Londres. Rapaz, esse motor ali, o cabal leva pra lá e o cabal bota lá no... Pra funcionar normal. Não, não tem nada, não. Se o meu amigo tem, ali retirado pra dois. Aí, hoje de manhã, eu fui lá no Grato. É certo. Ali perto do quartel ali. Aí eu digo, olha, eu sei que você vai te achar, vai dizer que tá bom. Mas eu vou botar aqui pra dizer que não tá. Aí eu fui e disse, não, eu vou lá. Aqui é seis metros, não tem nada. Essa é a estação do meu amigo Reginaldo. Eu vou dar uma organizada que tá tudo bagunçado aí. Olha lá. Veja só aqui onde você tá no estúdio aqui, viu? Vamos ver. Se tu tá filmando, né? Tô só filmando aqui pra ver. Ah, se tu tá filmando. Como é que fica as condições aqui do estúdio, né? Deu um ângulo de 90 graus. Agora você tá vendo aí um pouco da estação, né? Eu não quero nem mostrar a metade do que tem, viu? Não quero nem mostrar a metade do que tem aqui na estação do homem. Olha aí. Esse rádio é bonito, mas o áudio é limpo. Tá ouvindo aí, meu amigo? Em 1970 aí a frequência, ó. Olha só aí onde você tá aí, ó. Alô? 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 Vamos falar com esse camarada que tá dizendo alô aí, tá? Vê se tá alô. Alô? Alô de quem? Alô? Alô. Alô. Alô! Alô. Alô, essa ressingança aqui... Alô? Alô. Alô? Alô? Alô. Alô. Alô, alô. Boa tarde, abraço, amigo. Focada, positivo. Rapaz, eu acho que eu te conheço, estou tentando lembrar de ti. Mas eu estou meio ausente aqui da B970. Inclusive, estou testando aqui a antena para se fazer mais presente por aqui. Mandei cortar a danada para ela ficar bem ajustadinha por aqui por baixo, ok? Ok, meu amigo, bacana, viu? A gente já pegou a antena, a antena, a gente já pegou a sua casa de antena aí, ok? Eu tenho a bola de fogo. Ok, positivo. Eu sempre vou a Surubim, fico por lá naquele encontro, com um monte de bagaceiro por lá, de Burundanga. Rapaz, bacana, viu? Pois é, desse jeito. Quem sabe que a gente não se conhece aí, a banda, meu amigo, bola de fogo. Mas, rapaz, você está perdido aí no Ceará. Não, rapaz, eu sou do Ceará aqui. Eu sou vizinho aqui de pé de chumbo, ok? E ele hoje veio aqui nos presentear com sua presença aqui e fazer a visita. Bom, é, cortou aqui um pouco aqui. Eu mexei aqui um pouco no microfone e baixou um pouquinho. Repete aí o último canto. Ok, eu perguntei a você, se ele já lhe pediu um docinho, depois o WhatsApp vai gelado, ele já pediu a você já? Não, ainda não, mas a gente prepara já, já, por ali. É, pode dizer, eu não sei se ele não pediu ainda. É, pode dizer, eu não pediu ainda. É, pode dizer, eu sou o Macacana, eu esqueci, quer dizer que ele está na frustração, né? Isso, positivo. Está aqui filmando e tudo, depois vai até lhe mandar por e-mail aqui, exatamente nesse momento que a gente falando aqui. Ele está filmando aqui a testa aqui do dial do rádio, ok? Pô, rapaz, bacana, viu? Você realmente não ia colocar aqui no rodelão, né? É, rapaz, tem o tal do rodelão agora que está abafando tudo aí, viu? Está muito bom aí o rodelão. É, rapaz, bacana, viu? Bola de fogo, posta aí, meu filho, parabéns, viu? A testação está muito boa, o rádio muito bonito, ok? Ok, positivo. Estou aqui com 480, aquele que opera móvel, que tira a frentezinha. Eu estava ali para botar no carro, mas vou deixar o outro, porque eu achava que era o rádio. Porque assim, na banda de 40 metros, o 7000, ele está dando um barulhozinho, fica pegando o barulho do motor. Aí eu fiz o teste com esse aqui, é a mesma coisa. Então, conclui-se que é o carro e não o rádio, que eu operava com esse aqui no outro carro e não tinha isso. Ok, colega? É, bola de fogo pelo Ceará e Zé Bonitinho, é pela Paraíba, é? Aqui no Pernambuco, viu? Estou aqui pelo Pernambuco. Ok, positivo. Pois é, tem mais algum colega por aí ou só estava você? Aqui no Pernambuco, eu chamo aí, você vem me tacar aí, eu cumprimei você, ok? Oh, meu amigo, pode de novo, mas dá um rádio, viu? É um rádio frio. Ah, meu, escuta. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi pode, pode, pode Ok, tá bom meu amigo, eu não entendi quem é que tá perguntando como é que tá o áudio Ó, cá é o pé de chumbo na estação do Bolo de Fogo pelo Ceará Com aquele abraço a você e a todos que estão na 6970 Zé Bonitinho por aí, eu não entendi o qual é a, mas tá testando o áudio Eu tava aqui tirando uma foto da estação do Bolo de Fogo E fazendo uma filmagemzinha aqui Pra vocês verem aí do rodelão 6970 É o 6970, fazendo uma visita aqui na estação do Bolo de Fogo pelo Ceará Hoje Não tá muito bom também Eu tô escutando aqui teu sinal, 5, 7, mas com um pouco de QSB Tá bom meu amigo? Então, mas é dessa forma Pé de chumbo aqui pela 7ª do Ceará É... Na estação do meu amigo Bolo de Fogo Agora sim, você pode tá até me vendo ao vivo aí pelo rodelão, viu? Temos ao vivo aqui na estação do Bolo de Fogo, aqui na 7ª do Ceará Tá bom meu amigo, tá bom meu amigo, tá bom meu amigo Bolo de Fogo, aqui na 7ª do Ceará